Fala aí fiel, tudo certo com vocês? Bom, primeiramente, já começar parabenizando as minas que ontem, olha só que surpresa, foram campeãs mais uma vez e muito merecido por sinal. Mais uma Supercopa pra conta, bicampeonato e muito disso é fruto desse projeto que o Corinthians vem construindo há um bom tempo, com garotas comprometidas, time de qualidade, jogadoras de seleção e, claro, um investimento grande do próprio clube pra tornar o futebol feminino o que ele é hoje. Se tem uma coisa que a gestão do Duílio e do próprio Andrés também vem fazendo muito bem nesses últimos anos, é o investimento nas minas, que não só fazem o Corinthians conquistar tudo todo ano, como também incentiva outras equipes a fazerem o mesmo, e assim tornar a modalidade ainda mais competitiva com o passar do tempo. Então, parabéns meninas, parabéns professor Arthur e a todos que compõem esse projeto tão vitorioso. Não tem jeito, é só alegria com elas, né? Agora, que felicidade de corintiano é boa, mas dura pouco, isso todo mundo já sabe. Sempre foi assim, é só orgulho com as minas de manhã, campeão, vitória, uma atrás da outra e não sei o que, e decepção com os brutamontes à tarde. E que decepção, hein? Um dos piores times do Paulista conseguiu fazer frente ao Corinthians, que independente de jogar em casa ou não, não podia fazer o que fez ontem, né Fel? Eu até entenderia se fosse um 0x0 com um time misto, um reserva talvez, mas o titular e com o Renato Augusto em campo, pô, por mais que ninguém tava ligando pra esse jogo, a gente só quer saber mesmo é do Derby na quinta-feira, não dá pra negar que esse empate deu uma broxada gigante, né? Já inicia o Derby meio desconfiado, com aquela sensação ruim, confiança lá embaixo, e cara, é engraçado pensar como esse time do Corinthians sempre sente falta de alguém. Contra o São Bernardo foi o Renato Augusto, por que não? Sem o Renato, o time não vai pra frente, se ele estivesse aqui, tudo seria diferente. Aí ontem, sem o Fagner, a mesma coisa, em diversos momentos, pra não falar o jogo inteiro, o que eu senti de saudades do Fagner é uma coisa de louco. E nem é uma crítica ao Rafael Ramos, eu nem acho ele tão péssimo quanto muitos corintianos por aí, né? Tem gente que fala que o Michel Macedo era melhor que ele, que o Rafael Ramos é o pior reserva do Fagner em anos, e pra mim tá longe disso, mas ontem tava feio de ver esse cara em campo, que isso, pô, parecia que tinha chegado ontem, um desentrosamento terrível, o Renato também irreconhecível, né? O Yuri, coitado, passou fome? Assim, uma decepção atrás da outra, mas o mais engraçado é que pra mudar tudo isso, o meu mano Lázaro, o nosso querido Fernandinho, teve a brilhante ideia de por o quê? O craque Juliano. E cara, não é que eu odeie ele, eu já elogiei, já bati, elogiei de novo, mas é um cara que ultimamente me dá desgosto de ver em campo. Pô, o cara não fede nem cheira, não consegue ser protagonista, vez ou outra tem um lampejo aqui e ali, né? Até foi importante aí na Copa do Brasil, mas é um cara que pra mim já saturou, tá difícil de ver ele jogando. Aí depois ele vem e me põe o Paulinho, e aí eu entendo, realmente é um cara diferente, que ajuda bastante quando entra, mas aí ele me vem com o Romero. É sério, Lázaro, você põe o Romero. Um cara que até agora não mostrou sequer 1% do futebol que ele tinha antigamente, que já era pouco, mas pelo menos servia. É impressionante como ele não tem qualidade nenhuma, o cara não consegue agregar em nada quando entra, você não vê falar o nome dele em campo, parece que ele tá fugindo da bola o tempo todo. E mesmo assim, continua entrando em todos os jogos. E aí fiel, eu até me pergunto, será que o Wesley, da base, menino novo, ousado, alegre, com fome de futebol, não seria mais interessante nesses jogos, do Paulista, do que um Romero que até agora não mostrou nada? Ou também, será que o Matheus Araújo, que ultimamente até vem entrando, mas sempre nos acréscimos, não agregaria mais que o Juliano, no momento, será que não dá pra ser ousado uma vez na vida? Porque, cara, eu até entendo que ele quer primeiro achar um time pra depois usar os moleques, mas será que não já passou da hora de tentar algo novo? Bom, bora torcer pra ser diferente no derby. E pra finalizar o domingo, que por sinal, teve muito Corinthians em campo o dia inteiro, o jogo da Seleção Sub-20, pra decidir o campeão sul-americano lá na Colômbia. Brasil e Uruguai, coincidentemente, decidiram o título no último jogo ali dos pontos corridos, né, o Uruguai ainda com uma certa vantagem, né, porque poderia empatar e ainda assim seria campeão, já que estava 100% na hexagonal, mas no final, o Brasil acabou vencendo por 2x0, mas se engana quem pensa que o jogo foi fácil, viu? Uma catimba desgraçada o jogo inteiro, os caras só metendo a porrada, mas até aí nenhuma novidade. E o Brasil também não fazia por onde pra vencer o jogo, até que uma hora o Biro coloca uma bola na trave, numa jogadaça do Giovani, que também não era pra perder, né, Biro, mas isso acabou acendendo o Brasil e depois fez o primeiro gol com o Andrei, o craque e artilheiro do campeonato, e ainda pra matar o jogo, Pedrinho. A nossa Porsche 06 fez o goleiro de gato sapato, né, que estava ali já desesperado pra tentar fazer um gol, e com o gol aberto, amigo, não tem essa de tocar pra Vitor Roque, não. Vai de esquerda mesmo, do jeito que deu, e assim fechou o placar. Brasil 2x0, campeão do sul-americano depois de 12 anos, e também garantiu a classificação pro Mundial da categoria, que será disputado lá na Indonésia, entre o fim de maio a junho desse ano. Mas e aí, vocês viram o jogo? Pô, confesso que em jogo da seleção, eu não fico tão animado assim, mas se tem um jogador do Corinthians em campo, aí fio, eu faço de tudo, eu paro tudo que eu tô fazendo pra torcer por eles. Cês são assim também, né? Tô ligado. Com o status de titular no Corinthians, o zagueiro Bruno Mendes, de 23 anos, como já falado aqui no canal, ainda não renovou seu contrato com o Corinthians, que termina no fim desse ano, porque ele estaria esperando seus empresários viajarem ao Brasil pra negociarem com o Timão pessoalmente. E isso só vai acontecer em meados de março, e olhe lá. E como dito antes também, enquanto o Corinthians não conseguir renovar com ele, outras equipes aqui do Brasil e de fora iriam procurar mais informações sobre ele, iria começar aquela conversinha de canto de ouvido, vem, não vem, talvez uma ligação pra ele, e o Corinthians infelizmente não teria muito o que fazer se ele aceitasse sair. E olha só, segundo informações diretamente de Porto Alegre, o Grêmio já estaria interessado em sua contratação. Pois é, o rival do time que o Bruno jogou no ano passado, viu o novo presidente Alberto Guerra elogiá-lo, dizendo que acha ele um excelente zagueiro, e mesmo depois dizendo que não, que estão muito bem servidos na posição, que eles não pensam em jogadores pra essa posição no momento, deu pra perceber que se o Corinthians moscar, se der aquela brecha, eles vão tomar o Bruno. E cara, sendo bem sincero, eu não sou um dos maiores fãs do Bruno Mendes aqui não, já falei aí que eu não acho ele um bom zagueiro, acho inclusive que o Corinthians tem melhores no elenco, e por isso o problema não é nele sair, mas sim sair de graça, aí teria um problema gigantesco, porque o Corinthians fiel na época acabou pagando 18 milhões de reais por ele, ou foi bem isso na época, mas no final deu 18 milhões, e vai simplesmente perder o cara de graça porque não renovou o contrato, não dá né, então por isso que eu fico meio assim com esse interesse do Grêmio, mas sendo bem sincero, eu acho que ele tem muito mais a cara do Grêmio do que do Corinthians, na minha visão, e eu assim na minha opinião, acho que ele cairia como uma luva no time dos caras, assim como caiu no do Inter, e por isso eu negociaria com eles, depois que renovar o contrato, fizer tudo isso bonitinho, e pensaria até em manter a maior porcentagem possível dele, nem que venda por um valor baixo, mas mantendo uma boa porcentagem dele, porque né, se por isso for negociar com o Grêmio, não vai ser lá um valor tão bom, então deixe o valor menor ainda, faz aí um negócio quase de graça, não precisa ter esse negócio aí de ganhar um milhão, dois, mas mantenha ali sei lá, 40, 50% do Bruno, porque aí fiel, no futuro que esse cara vai valer, vai ser brincadeira, eu acho que por aqui ele nunca deu certo e nunca vai dar, então quem sabe se ele não respirar novos ares né, talvez o ar mais frio do Rio Grande do Sul, não faça ele jogar a mesma bola que jogou no Inter, e aí né, só Deus sabe o que vai acontecer dali pra frente, enfim, é o que eu acho, e vocês, valeria a pena aí uma ida pro Grêmio, nem que fosse de graça, mas mantendo uma boa porcentagem? Comentem aí! Então fiel, é isso por hoje, e antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai tá me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai Corinthians!